E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso multiplayer de Sv5, tô jogando com a França, São Paulo pode atacar aqui, você vai lá atacar também, deve ter um acampamento bárbaro, será que é aquele acampamento bárbaro ainda? Tá, você vem de cá, na verdade, não dá pra sentar aí em cima porque você tá lá, tá, vai daí mesmo, converte, São Paulo, a gente vai ganhar mais ouro por causa disso, e outra coisa, São Paulo pode comprar pagode, pode comprar mesquita, quer dizer, não pode porque não posso comprar duas ao mesmo tempo, porque eu não tenho fé suficiente, São Paulo cresceu, legal, Rio de Janeiro cresceu, também bacana, Orleans cresceu, Rio de Janeiro eu tô meio que me importando em colocar as coisas no lugar certo, porque eu ainda quero que ela cresça mais, apesar de que tem que começar a dar um freio nesse meu crescimento louco, a Torre de Porcelana, grande cientista aparece pra próxima cidade onde foi construída, eu posso fazer isso na minha capital, clã dos escritores, é, Taj Mahal é bom, Taj Mahal é muito bom, apesar de que eu vou ter uma era dourada em breve, Vou fazer o seguinte, Troy, você não tem muita produção, faz moinho de vento, faz fábrica também, mas faz moinho de vento por enquanto, é, pensando melhor eu tenho, vou fazer Coliseu, depois a gente faz moinho de vento, Eu espero ter clicado nas duas, clicou, beleza, ahm, ok, você, terminei a coisa, podia ter terminado no turno anterior, esqueci, Vem pra cá, vamos fazer umas estradas aqui, é, porque eu vou ter que declarar guerra nos Iraque, eventualmente, ou então defender da guerra dele, O que que eu tô fazendo? Ahm, tá, você tava indo mandar comida pra Paris, só pra comparação, será que tá com 22, é, Meca já era, 16 e 15, é, vamos mandar comida pra Paris, comida igual a ciência depois, E outra, eu preciso de mais rota comercial, bora, 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 assim que terminar essas, essas fábricas que eu tô fazendo, A gente pega aí uma caravana, E, uma caravana, Tá, é, você, bora de Era Dourada, ou eu posso esperar, na verdade, vamos esperar, porque no momento eu não tô querendo fazer nenhuma wonder específica, Além da, do Taj Mahal e da Tocha Porcelana, mas assim, são coisas, Uteizinhas, né, é, meu próximo grande cientista, vai chegar daqui um pouquinho, não é esse, eu sempre clico no botão errado, É, vem cá, É, meus grandes engenheiros vão demorar bastante, então, Bora fazer, bora colocar aqui pra fazer o Taj Mahal, Acordo, ahn, Uau, 15 de ouro por turno, tá, vai, Meu amiguinho, Mano, o Meca tá sem unidade, velho, O cara pode atacar daqui, ó, Tô supondo, né, que tá sem unidade, vai que não tá, Ó lá, ele tá, Ah, o Zirac invadiu aqui também, Medina, Interessante, Bom, você vai fazer automaticamente as coisas que você quiser, Você também, Volta pra aí, ó, o tanto de tropa que o cara tem, É, Vai pra Tatiana, Que é mais possível de você converter ela, E também não tem tanta tropa, eu acho, do lado, né, Tomara que não tenha tanta tropa do lado, Deixa eu ali pegar uma água, já volto, Tá, eu fui tomar água, Ô louco, mano, o Gang San declarou guerra contra mim, Vem pra cá, Fortifica, Ai, 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 Bom, pelo menos agora vocês vão ver algumas coisas interessantes, né, É, vamos lá, Agora eu vou ter que ativar esse Carinha aqui agora, É, você, What? O Alex também declarou guerra contra mim? Eu tinha Tomar água, Volto e tá essa bagunça, Mas me digam, Aliar com Ai Pra atacar Pode produção Velho, velho Uai, peraí, Ele se desconectou? Tá, Tá, eu vou ver aqui o que aconteceu E já volto, galera Bom, pessoal, Resolvido o que aconteceu, O que tinha acontecido? O Alex, Ele caiu do jogo, Desconectou, Enquanto eu tava lá na água, E aí quando virou o turno, O Marrocos se aliou com o, Com a Mongólia, E declararam os dois guerra em mim, Porque os dois tem muito exército, Eu tô em quarto em soldado já, Tem que tomar cuidado, Com o Roma, hein, Pra ser atacado sem poder xingar no chat, Hehehe Tá, Lion vai morrer, A gente pegou um bocado de coisa, É, Vamos lá, Eu quero, Vamos pegar a astronomia, Porque Tecnologia a mais aí pra nozes, Ahn, Nossa, velho, O cara tá morrendo aqui Com dois tiros, né, Vamos fazer outro chatô ali, Tá, então, Como eu ia dizendo antes, né, Antes de perder toda a, Bora pegar a toa de porcelada, E depois, Uma escola pública, Aqui vai fábrica em um turno, Depois escola pública, Aqui vai fábrica em quatro, Depois escola pública, Quero focar, Obviamente, Em escolas públicas, Aqui, É, Cultura fé, Cultura fé, Vai de pagode, Ok, Você vem pra cá, É, Ele tá, Ele tá sofrendo ali com o, Com o Zirac, né, Mas, É complicado, Por isso que eu alertei ele, Pra ver se conseguia fazer alguma coisa, Porque o Zirac, Tendo tomado as terras dele, Fica muito mais complicado de eu vencer, É, Já que assim, Eu não tenho pretensão de atacar ninguém aqui, Eu poderia atacar o, A Mongólia, Tomar as terras dela e tal, Mas isso me custaria muito, A questão é de produção, Eu já tô em terceiro em produção, Né, Ele tá alavancando aí na minha frente, Eu preciso de arranjar mais produção aqui, A comida também ele me passou, E significa que ele também me passando em ciência, É, E se eu pegar mais cidades, Isso só vai atrasar a minha ciência, Então, Ele disse que ele vai avançar para as outras cidades, Ah, Acho que vai sim, Deveria, Tentar parar, Isso, Você é o primeiro em tropas, Tem tropas, E tudo Tropa De terra Primeiro mais, Mas por pouco, Ai, 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 Ok, Tira, Perra, 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 Se você, Se você, Se você, Se vocês tomarem as cidades dele, De cima, E avançarem para baixo, Eu posso atacar também, Até lá, Acho que, Vocês dois conseguem, Sem mim, Ok, Coliseu aqui em São Paulo, Bora, Universidade, Estamos precisando, Não precisando não, Mas, É bom, Aqueduto também é bom, Comprar o aqueduto logo, Universidade, É, Você vai de Chateau, E você, Uma hora eu quero entrar em Tatiana, Será que declarou guerra a Melbourne? Olha aí, Agora isso aqui é um problema, Isso aqui é um problema sério, E ele vai tomar a Melbourne com as fragatas dele, Não tem muito o que ele fazer, É, Como eu disse, Eu ia fazer torre de porcelana aqui, Depois a escola pública, Depois a gente tem que fazer uns mosqueteiros, Quanto que é o, Fuzileiro? 34 forças de combate, A infante 50, E a infantaria 70, É, A gente está pegando astronomia, Olha, Eu vou poder fazer planetário, Não, Não tem nenhuma cidade, Meia adjacente a uma montanha, Tem essa cidade dele, Que está adjacente a uma montanha, Perigoso isso, Próximo turno, Eu acho que eu empato com ele, Em questão de número de tecnologia, 42, 41, E aí, O que que eu posso pegar depois? Eu não queria pegar esse triamento, Porque meus mosqueteiros, Eles tem, 28 combate, Aí, Qual que é a sua diferença? Força de combate maior que mosquete, Ah, O mosquete é 24, 24 para, Para 34 é muita coisa, Realmente vale a diferença, Agora de 28 para 34, Talvez nem tanto, Descobrimos a astronomia, São Paulo cresceu, Vou ter que trabalhar o mercado ali, Mas melhor não, Produção, Com certeza, É, Universidade, Beleza, Tá, Orleans cresceu também, Orleans, Depois da escola pública, Faz um quartel, Depois faz um, É, Roma doutor ordem, Droga, Era justamente a ideologia que eu queria, Só que, Por alguns turnos, Por dois turnos, Ele, Pegou antes de mim, Tá, É, Paris cresceu, Posso pegar um artista, 6 turnos para crescer, Se eu tirar você daqui, 5 turnos para crescer, 5 turnos da torre de porcelana, É, Muda só um turno ali, Tá de boa, Tá, Agora aqui, Nós temos que, Ó, O forte vermelho, Ele é bem interessante, O portão de Brandenburgo, Também, Principalmente pela cavalaria, Bora de forte vermelho, E a gente foca em cavalaria depois, Ok, Que vai demorar um pouquinho para andar, Mas, Uma hora a gente chega lá, Melbourne, Eu nem sei para que eu movi você para cá, Melbourne não tem tropa dele, Ele não tem tropa daqui, Atacando, O que ele tem é, Fragata, 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 Tá um lag bonito aqui, Deixa eu ver, Parece que não tem ninguém aqui, Com um lag maior que, É, O pessoal está com um lag normal aqui, Aí, Finalmente passou o turno, Grande pessoa, Legal, Grande pessoa, Eu posso guardar ela, Para depois, É, Para pegar outras tecnologias, Que eu precise, Que eu queira, Ruxar, Por exemplo, Ferrovia, Eu sempre gosto de ruxar, É, Por causa de Neut Weinstein, Até lá, O ideal seria, Fazer alguns castelinhos, Vou procurar investidor, Seção vindoura, É, Infelizmente o cara não, Não, Vé, Deixa eu converter, Tatiana, Vai lá, Você, Vem para cá, Para observar um pouco, Meu borne está sendo bloqueado, É esse simbolozinho aqui, Ou seja, As fragatas, Estão fazendo o trabalho delas, Toche porcelana, Escola pública, Fábrica, Eu estou um pouco atrás, Eu subi, E ele também subiu, De tecnologia, Deixa eu ver aqui, Quais tecnologias, Eles já tem, Obviamente, Navegação, Todo mundo já tem, Arqueologia, 139, Oh, 1394, Ninguém pegou, Nenhuma dessas aqui, E parece, Que ninguém pegou, Teoria científica, Então se eu focar, Nas escolas públicas, Que é o que eu estou fazendo, Depois das fábricas, É, Tem possibilidade, De eu goiabá aí, De eu fazer, Bastante ciência, E a longo prazo, É, Na verdade você pode, Só seis turnos, Zero dourada, Opa, Falta dois turnos, Para a gente começar, Uma era dourada, Nossa, Que delícia, Velho, Vamos esperar então, Dois turnos, A gente começa aqui, Daí eu faço a torre de porcelana, Iniciei a era dourada, Com carinha, É, E faço, É, O Taj Mahal, Vai ser bacana, Bom, Voltando aqui, Bora lá, Vou ver pra cá, Tem inimigos, Aqui perto de São Paulo, Tá, Eu acho que eu vou lá, Destruir esse acampamento, É, Comprar unidade, Ou edifício, Acho que no Rio de Janeiro, É o ideal, Comprar, Pagoda, Ou, Mesquita, Onde que eu vejo a, Felicidade, De uma cidade, Felicidade local da cidade, Rio de Janeiro, Dois, Infelicidade, Rio de Janeiro, Vinte e cinco, Vamos pegar, Pagode, Vai ser mais dois ali, De boa, Tá, Então finalmente eu posso pegar, Ideologia, Metalurgia já era, Isso aqui já era, Já era, Já era, Rio de Janeiro cresceu, Legal, Na verdade, Tá, É, Trois cresceu também, Tecnologia, Eu quero ciência militar, Era a tecnologia que eu ia fazer, Era, Aqui depois dinamite, Depois ferraria, Só que para ferraria, Eu preciso de energia e vapor, Porque eu vou precisar de estreamento, Vamos pegar ciência militar, Depois eu pego, Arqueologia, Tá, Agora aqui, Autocracia, Das militares, 150 de turismo, Espeões roubam, Mais um de felicidade local, É, Eu prefiro mil vezes ordem, Porque ordem me dá produção, Taxa de nascimento de grande pessoas aumenta 25%, Vamos pegar ordem, Vamos lá, Primeira coisa, Taxa de nascimento, Com o senhor para a continuidade, Esqueci o senhor de onde ataque, Guerra patriótica é interessante, Porque eu quero defender, Mas eu acho que vou pegar grandes pessoas, Tá, Eu não preciso mais ficar observando aquilo ali, Cara, Olha que engraçado, É, Então eu vou só, Dar o zóio ali, Vem pra cá, Você finalmente, Pode chegar aí, Tatiana, Você volta pra cá, Reclamando aqui pra ele, Reclamando não, Falando pra ele que, Ele pegou a política, Ele pegou a ideologia, Dois turnos antes de mim, Significa que ele tem, Duas políticas sociais, Gratos, E eu só tenho uma, Ó, Nós vamos terminar a universidade com a turnos, Vamos terminar, A oficina em dois turnos, Esses dois, Spikeman, Perch, Mecha me fazem rir, Ou seja, Tá de olho já, Mas tá certinho, Ele tem que, Tem que subir pra atacar mesmo, Pra ajudar a defender Mecha, Agora o problema é, Ele tem mais de 100 mil, Quer dizer, Ele, Ele, Ai, 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 Não tem como saber exatamente, Quanto que ele tem de força, Militar, Não sei que apareça um daqueles demographics lá, Mas eu acho que no multiplayer, Não aparece esse tipo de demographics, Estamos de volta aí, Finalmente, É, Tá, Você pega, Isso aqui, Volta aqui pra cima, Hello, Game, Não, Não, Beleza, Vamos lá, Mais um de ouro de cada cientista, Cada cientista não, De cada carinha aqui, Tem alguma outra coisa que eu pego, Que eu queira aqui, Cidade local, De cada oficina, Fábio, Se não, Consumo, Monumentos, Na metade do tempo normal, Eu acho que eu vou tentar pegar racionalismo, Fechar o racionalismo ali, Era dourada surgiu, Que bom, Você fortifica aqui, Você finalmente espalha essa religião patatiana, Você pode começar a voltar, Você vem pra cá, Esse cavaleiro vem pro Rio de Janeiro, E agora, Próximo turno, Ok, São Paulo cresceu, É, Não, Acho que agora o crescimento tá bom, Quatro turnos, Bora focar aqui, Trabalhar o, A, O diamante ali, Vem cá pra produção, Você fortifica, Você vem cá pra ficar observando, Orleans cresceu, A gente pode trabalhar universidade, Mas entre esse e esse, Não, Eu tenho 115 de ouro por turno, Posso trabalhar fábrica, Na verdade, Desculpa, Bati no microfone, Ahn, Né, Vamos deixar só esses aí mesmo, Bora trabalhar, Bora trabalhar, Você que dá cultura, E ouro, É, Rio de Janeiro, Forte Vermelho é interessante, Taj Mahal é interessante, Rio de Janeiro não é minha capital, Né, Eu tenho 19, Eu tenho 7 turnos de Era Dourada, Forte Vermelho, Escola Pública, Vamos fazer a Escola Pública, É, Você eu ainda quero esperar, Eu tô atrás em ciência, Só que com um grande cientista, A gente pode alavancar aí, Quem sabe, Só não posso esquecer deles, E entrar pra alguma guerra, E morrer, Nós ganhamos, Doutor Dupont foi promovido, Que a gente matou algum, É, Alguma pessoa, Eu acho, É, Leon, Trabalha, 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 Fábrica, Bom, O ideal seria a gente ter, Alguém trabalhando, Grande Engenheiro, Esse alguém vai ser aqui em Leon, Não, Mas aí, Está me ferrando, 9 turnos ali, Eu vou colocar as pessoas na produção, Completei a torre de porcelana, Significa que a gente ganhou, Mais um grande cientista, É, Universidade aqui em São Paulo, Bora pegar a escola pública, Deixa eu ver como é que está a minha, Minha força militar, Eu estou em terceiro, Significa que ele tem menos, Quer dizer, Eu não sei se é o, O Zirac, Ou se é, O cara que, Ah não, O Marrocos está em primeiro, O Zirac então tem, Desceu para quarto de, De exército, Isso é bom, Estou feliz, A gente fica ali, E próximo turno, Como é que está a treta, Bora subir lá, Para ver a treta, Cidade ocupada, Normal, Né, Ó, Passei em manufuturado, Passei em rendimento de colheito, Mas é porque eu estou em, Em era dourada, Né, É, E ele está, Deixa eu ver aqui, Quantas exatas tecnologias ele está, Está com 45, Eu com 43, 38, 37, 34, Então está uma luta acirrada, Aqui na questão da tecnologia, Definitivamente vai ser uma luta, Uma luta por uma vitória científica, É, Eu nem sei, Eita, O Zirac fez o Taj Mahal, Ou seja, Ele deve ter me passado de novo, O Alex não declarou guerra contra, Ele não declarou guerra contra a Mecha ainda, Por que, Mano? Beleza, Speu marroquino, Descobriu a ciência militar, Parabéns, Exige algodão, Eu estou ao Taj Mahal, Vamos comprar alguma coisa, Riga não é mais nossa aliada, Felizmente, Aí Paris não está crescendo tão velozmente, Portão de Brandenburg é sempre bom, Tudo, Ah, Eu quero fazer mais alguma coisa, Ah, Eu quero fazer mais alguma coisa, Ah, Vamos fazer mosquiteiro, Eu quero subir para primeiro em exército, Paris cresceu, Parabéns, Bora, Bora deixar do jeito que está, Depois eu faço uma, Um carinha aqui na, Na escola pública, Coloco na escola pública, Eu tenho três aqui, Local de herança cultural, Vamos votar na feira mundial, Porque eu não estou em guerra, Então eu posso me dar o luxo, De gastar um pouco de produção, Nossa, Cavalaria, Cavalaria é boa, Tem que começar a fazer cavalaria, Caravana vem pegar, Manda comida, Comida para São Paulo, São Paulo coitado, Está magrinho, De onde comer alguma coisa, Dorme aí, Você já está dormindo, Se a gente pegar navegação, É, Vamos pegar navegação, Que é só um turno, Dinamite, 247, 247, 247, 247, Ninguém pegou, Essas, Tecnologias aqui, Estreamento, Versus, Arqueologia, Ou ninguém pegou, Ou todo mundo pegou, 789, 710, 710, 710, Todo mundo foi por química aqui, Ok, né, Bora lá, Parece que cresceu, Ah, Eu já não tinha, Ah, Eu já tinha feito isso aqui, Na verdade, Achei que tinha passado tudo, Não tinha, Aí, As duas coisas foram, Ah, O Zirá completou o Forte Vermelho, Bom, Eu tenho, Enquanto vamos fazer, Minha Era Dourada, Dourar um pouco mais, Universidade de Oxford, Bora fazer, Vai me dar uma tecnologia grátis, Bora pegar, Revelar a City Arqueológica, É até interessantezinho, Mas, Leon, Terminou a escola, Faz, O que a gente está precisando? Não muita coisa, Não é? Casa de ópera, Seria interessante, Mosqueteiro, Metralhadora Gatling, Canhão, Cavalaria, 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 Você também vai trabalhar, Automaticamente, Você vai fortificar, Eu quero ver, Eu quero ver essa, Zueira aqui, É, Nada de muito especial, Eu vou ganhar outro, Grande Artista, No próximo turno, Muito bom, Focação em grande artista, Que vai ser, É, Ah, Ele mostra onde, Velho, Vai ser um grande artista, Cada, Sei lá, 20 turnos, Alguma coisa assim, Para um, Pelo menos os primeiros, Ah, Bom, A gente vai ganhar um outro, Grande cientista também, Em breve, Sete turnos, Depois esses aqui, Vão estender um pouco mais, Mas, Vamos ganhar mesmo assim, É, Ó, Eu estou em primeiro, Em ciência, Soldado, Eu estou terceiro, Gostaria de ficar em segundo, Em soldados, E a aprovação, Está 99%, Mas, Aquele 1%, Está me impedindo de ficar em primeiro, Agora, População, Rendimento da colheita, Manufaturado, O cara está disparado, Porque ele focou, Está ali, Ele tem 24, Velho, Está ali com muita baleia, Anyway, Né, Eu deveria estar ganhando em produção, Só que minhas cidades, Não tem muita produção, É, Inclusive, Por que você está crescendo, Com uns negócios inúteis desses, Em vez de crescer, Com umas colinas dessas, Vamos comprar, Essas colinas aqui, Para ver se há, Mandar uns trabalhadores ali também, Não, Para ver se Rio de Janeiro cresce, Em questão de produção, Quanto que a gente está de produção aqui, Nas cidades? Paris, Lyon, Orleans e Rio de Janeiro, Lyon, Orleans e Rio de Janeiro, Tem metade da cidade de produção de Paris, Ou seja, A gente com certeza, Poderia melhorar, Muita coisa aqui, Por exemplo, Se eu fizesse a siderurgia, Falta uma oficina em São Paulo, Então, Bora fazer a oficina em São Paulo, Velho, Bora comprar a oficina em São Paulo, Sucesso, Daí, Orleans, Vai ter mais produção, Ou Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro, É melhor fazer a siderurgia, É uma outra cidade que fica, É uma outra cidade forte, Vamos colocar assim, Que fica do lado de cá, Que aí eu posso ter duas cidades fortes, Caso eu seja atacado aqui, Ou eu posso, Se por exemplo, Alguma coisa cair aqui, Eu posso forçar, É, O lado de cá, Né? Vamos ver, O Alex deve estar demorando, Por causa de mover tropa, É, O Zirac também completou o portão de Bandeburgo, Também, Outra coisa chatinha, Mosqueter, Depósito de Armas, Vamos fazer anfiteatro, Produção aí de escultura, É, Tá, São Paulo cresceu também, Sempre bom, Trabalhar a universidade, Trabalhar a oficina, Trabalhar o que? Vamos ver aqui, Vamos para a mesquita também, Tá, Aqui em Troia, Moinho, Vamos de zoológico, Quer dizer, Fábrica e escola pública, Ainda não foi feita, Castelo também não foi feito, Faz um castelo, Promover unidade, Mosqueteiro, Vem pra cá, E promove, São Paulo cresceu, A gente já deu uma olhada, Grande pessoa nasceu, Bíblos não precisa da minha ajuda, Só observando com o meu cavalinho ali, Vem pra cá, Faltam três turnos pra, Pra minha era dourada terminar, Vamos já lançar mais alguns turnos aí, De era dourada, E quanto, Quinze turnos agora pro próximo grande artista, Não tem como eu acelerar muito isso aqui não, Mas, Eu disse que ia ser mais ou menos de vinte turnos, Vai quinze turnos pra esse, Depois o próximo vai uns dezoito, A vinte, Ah, E assim, Vai né, A gente vai ganhando bastante, Pib Terra, Ixi soldados, Eu tô em quarto? Por que que abaixou o meu número de soldados? Que estranho, Nossa, E falar, Nossa véi, Não fala isso não, Eu esqueci da feira mundial, Ai, 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 Rio de Janeiro cresceu, Mano, A feira mundial tá 69% completa, Se eu fizesse pelo menos, Duzentos e trinta e quatro ponto cinco, Vamo lá, Eu consigo fazer, Acho que é ctrl click, Que vai pra, Coloca aqui em primeiro lugar, É, Ctrl click, Ctrl click, Mano, Não acredito, Velho, Que eu joguei fora, Todos esses turnos, E eu que pedi pela, Bendita, Feira mundial, Foca aí, Você fortifica, O que que você tá fazendo, Tá trabalhando na feira mundial, Com 43 de produção, Nós éramos seis, A feira mundial é, Sempre tem que fazer a conta, Acho que é 250 pra cada população, Feira mundial, É, É, 274.5, Vezes seis, Dá um número legal aí, Tá, Dá 1.407, Eu não contribuí, Absolutamente nada, E se tá, 70%, Vezes 0.7, Já foi, 984.9, Vezes 0.3, Falta 422, Dos quais, Eu acho, Que não vai rolar não, Eu vou fazer bem pouco, Se eu pegar os 500 pontos ali, Vai ser muito, Mano, Eu não acredito, Velho, Tá, Vamos torcer, Torcer pra, Dar algum resultado aí, Pra gente, Ah sim, Eu vou encerrar esse episódio por aqui, Espero que vocês tenham curtido, Fiquem ligados pra mais, E até amanhã, Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.